Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD pra subir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD pra subir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Devagarinho ela vai pra cima